Eu me chamo Ianka, tenho 18 anos, eu moro na Ceilândia, sou nascida e criada aqui na Ceilândia. Eu faço parte de um grupo de charme, por meio dessa influência da dança que eu cheguei a ser DJ. Eu sempre quis fazer um workshop com uma mulher, com uma DJ que entendesse tudo que eu faço. Em questão de você chegar, como você exportar, pra mim foi muito importante, eu tenho certeza que pra vocês também vai ser muito importante. Muita coisa que eu aprendi lá, eu levo pra vida mesmo. Não só em questão profissional, do curso que eu fiz, mas também muita coisa pessoal. E pra você que sonha em ser, não desista, porque as coisas são difíceis, mas não são impossíveis.